Música Nove letras e todos os sentimentos do mundo Fim de jogo e a Sociedade Esportiva Palmeiras bagunçou com todos nós Igual tá essa mesa aqui ó, tá uma bagunça Um jogo histórico, um jogo heróico do Palmeiras Entrou pra história da Sociedade Esportiva Palmeiras Um primeiro tempo horroroso Um primeiro tempo de dar vergonha de pedir pra acabar os 45 como nós fizemos Pra não ter acréscimo E um segundo tempo gigantesco Com o protagonismo de um menino que veio da base Uma joia lapidada, ainda pouco lapidada Mas que entrou e já deu o resultado que deveria dar Foi gente grande Iniciou essa recuperação do Palmeiras Palmeiras chamando seus companheiros muito mais velhos Muito mais experientes Chamou pro jogo e pôs o Palmeiras no jogo O Palmeiras amassou E o Palmeiras fez um Em homenagem ao Roberto Avalone Um, dois, três, quatro Com pênalti defendido quando estava três a dois Eu me ajoelhei e eu falei que eu só ia levantar com a virada E a virada veio Final de jogo, quatro a três pro Palmeiras E aí, você que se vire pra fazer o comentário Dessa coisa épica Que isso não foi um jogo, isso foi alguma, qualquer outra coisa Foi uma coisa épica das nossas vidas que nós vamos lembrar Pra todo o tempo Que retorno, né? Enfim, depois das férias Tem que voltar num roteiro desse, né? Eu brinquei em alguns comentários aí que eu já fiz lá Com a cara, tudo Pra as minhas redes sociais Que, sei lá, se juntassem Martin Scorsese George Lucas Spielberg Os grandes diretores da história Brad Palma Os maiores gênios da história do cinema Se juntassem todos, né? Não fariam o roteiro da forma que foi esse jogo, né? E... Porque o primeiro tempo, o resumo foi Palmeiras parecia... Henrique Koch faria um suspense desse É, exato Henrique Koch, exato Primeiro tempo do Palmeiras foi um time que parecia um catado de bêbados De casado e solteiro de fim de ano Sabe quando os caras já estão mamados, sete da noite Falamos isso no ar É, eu falei no ar Falei, bêbado de fim de tarde De casado e solteiro Aquele churrascão de trinta e oito de dezembro Todo mundo com a lata cheia Aí os caras acham uma bola no sítio Puta, vamos jogar bola lá no gramado E com as esposas os filhos falando Não vai, pai, não precisa, pai, não Vamos lá E todo mundo jogando Cai, aquela merdália toda É aquilo Esse foi o primeiro tempo do Palmeiras Você consegue... Fazer uma pausa Você consegue explicar esse primeiro tempo do Palmeiras? O porquê do Palmeiras tão apático? A apatia eu não consigo explicar Inexplicável Consigo explicar Richard Hughes completamente fora do prumo Veiga aqui não entrou em campo O Mike completamente exposto Não cumpriu a função que era esperado dele Piqueires desligado E aí você tem um time que Parecia cicatado, né? Era um carrossel dos infernos Ou seja, já pegando clima de Halloween Tudo era um trem fantasma daqueles de parquinho de praia Ou o saci perere que tava só com uma perna É, sei lá, qualquer coisa deprimente Segundo tempo do Palmeiras... Aí eu vou fazer essa pausa Vou te provocar Aí pausa Nós todos aqui no estúdio Estávamos com o time quase completo Acabou Não, pelo amor de Deus Não precisa de acréscimo Para com os 45 É, para pra não ficar mais feio, sim E aí nós voltamos pro segundo tempo Pô... Que merda Vamos ter que narrar isso aí É, exato Uma tarefa inglória, né? Nem no melhor dos seus sonhos Você acreditava nessa virada? Não, não Tanto é que eu fiquei quieto até o 3x3 Eu acreditei, cara Tava 3x3, eu tava quieto Falei no ar, eu acreditei Mas assim, eu não vou acreditar Foi chamado de lunático, tudo Mas na hora que o Ender fez o primeiro Aí muda a trajetória do jogo É, foi um jogo parecido com o Barcelona de Guayaquil Na Libertadores, né? Que a gente teve também o 2x0 E vira o jogo no Allianz Agora, assim O segundo tempo parece que o Palmeiras Além de ter sugado a alma do Botafogo Que saiu e ele O Botafogo deve ter erguido a taça no vestiário Certeza que o Botafogo estourou champanhe Ergueu uma taça Certeza E, né? Acabou voltando pra ser campeão brasileiro No segundo tempo pra comemorar com o Palmeiras Entendeu? Foi esse o roteiro do que aconteceu Psicologicamente, o Botafogo fez festa no vestiário De fato E o Palmeiras, além de ter sugado a alma do Botafogo Do primeiro tempo no segundo tempo O Palmeiras, ele Vai, nessa brincadeira de metáfora Ele sugou a alma do Barcelona e do Guardiola Sugou a alma Da seleção brasileira de 70 Do Milan e do Rinos Mitchell As academias de todas do Palmeiras Ele está impossível hoje nas metáforas Ele pegou todos os melhores times da história do futebol E juntou pra dentro dele E foi o que aconteceu Palmeiras que Teve espírito, teve atitude Teve Toda a volúpia do mundo Toda a volúpia do mundo Aí as mudanças O Abel abre o Gomes Pra ser um falso lateral Ele desconstrói a zaga Ele transforma em linha de quatro Com o Mike espetando lá na frente Pra fazer a marcação Pressão O Palmeiras ocupa o campo da equipe do Botafogo O Zé Rafael solto O Veiga ainda Diante de todo o cenário Nem apareceu tanto Pra você ter noção Quem chama o jogo foi o Hendrick Pra mim Pra mim sociedade esportiva Hendrick Na partida de hoje Contra a equipe do Botafogo Ele puxa o time Quando ele faz 3x1 E olha e fala assim Dá em mim que eu resolvo Ali ele ganhou Dá em mim Dá em mim que eu resolvo Dá em mim que eu resolvo O moleque ganhou Sabe Um moral gigantesco E aí Vai a A criticar o Abel Porque é difícil Você criticar o Abel Depois de uma virada época dessa Mas assim Abel Vá a coletiva agora E exalte o Hendrick Exalte uma prata na casa Exalte aquele que mais merecia Elogios na temporada E que fez de tudo Pela idade dele Pelo talento dele Pra ganhar justamente Essa maturidade Muito mais cedo Já tava até pronto Passou por uma oscilação Foi arrancado da equipe O Abel saiu sabe Dizendo Palmas ao Barros Pela contratação do Richard Rios Que foi uma vergonha hoje Foi o retrato de tudo Que o Palmeiras Aconteceu no primeiro tempo É o Richard Rios É Breno Lopes Ou injustiçado Desculpa Abel Sabe Injustiçado Às vezes são os meninos Um Luiz Guilherme Um Kevin Um Hendrick Um Fabinho Que tão aqui dentro Que poderiam ter sido Dos nossos grandes reforços Ao longo da temporada E tão provando Por exemplo O Hendrick Que é o grande reforço Do Palmeiras na temporada E que às vezes você esquece Com a mesma formação Que deu merda Segundo tempo Ele botou os moleques Quase que a gente busca Foi tarde demais Agora de novo Bota a Hendrick no time Foi entrar o Luiz Guilherme Começou a entrar a molecada O time volta a ganhar Os fatos novos estão aí Ciclos se encerram Os novos estão aparecendo E pedindo passagem E ainda que ele forma Um tanto quanto precoce Esse Essa transição De ciclo Ainda pode dar um título Brasileiro pro Palmeiras Que coisa Eu vou ser muito sincero Eu no segundo tempo Não voltaria com o Luan E o Gomes viria Pra lateral Pra zaga Talvez ele não tivesse Feito o passe de cabeça Pro Flaco Lopes Flaco Lopes Nem pensaria em colocá-lo Fez o gol Rafael Veiga Não voltaria pro segundo tempo Nem o Breno Lopes Luiz Guilherme Que sequer entrou Voltaria E o Arthur também entraria Ou seja Eu não sei Um cato de futebol E o Abel Ferreira Além de saber E de trabalhar muito Tem estrela A estrela dele Voltou a brilhar E também espero Que essa virada Tome conta A empolgação Que tá toda a família Palmeirense E também Da comissão técnica Do Abel Eu tinha a impressão Que eles já estavam Querendo voltar Pra terra Pra Leymar Pra voltar Pra terra deles Pra Portugal Espero Espero que esse ânimo Traga-os de volta Com o tesão Que eles sempre tiveram De trabalhar Pela sociedade esportiva Palmeiras Um último Detalhe em cima Do que você falou De levantar a taça No vestiário Acredito que levantaram Isso ficou muito nítido Naquela que pra mim É a imagem do jogo A piscadinha Do jogador Do Botafogo Aos 40 Aos 49 Apesar de tudo Piscadinha Porque tá 3x3 E o técnico pediu Não, calma Tá bom O empate Porque o empate Mataria o Palmeiras De verdade Sim, mataria Mas a piscadinha A soberba Deixa muito claro Que você Cantou a bola É isso Eles levantaram a taça No vestiário Só que meu amigo De levantar a taça De levantar brasileiro Vocês não entendem nada Quem entende É a sociedade Esportiva Palmeiras E eu vou encerrar Esse nosso pós-jogo Da mesma forma Que eu abri Eu realmente Tô emocionado Porque são 9 letras E todos os sentimentos Do mundo Eu te amo Sociedade Esportiva Palmeiras Avante E eu vou voltar a falar Seremos